Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. Narra a tradição da literatura renascentista, que em certa ocasião, no seu apogeu, Leonardo da Vinci foi convidado a apresentar uma das suas peças primas da sua magna carreira de pintor. Com seu extraordinário estilo, David que havia conquistado as cortes europeias, sensibilizado, inclusive, àqueles que estavam no Vaticano, particularmente àqueles que se relacionavam diretamente com a família Bobcher e assim por diante, teve uma certa notoriedade na sua época e assim conseguiu os mecenas mais famosos, cujo patrocínio eram os mais generosos, para poder apresentar as suas obras extraordinárias. Leonardo, que tinha um estilo inconfundível e com as suas pinturas gostava de produzir, através de modelos ao vivo que pousavam para ele, a fim de que ele pudesse retratar a emoção, pudesse passar e transmitir o aspecto emocional da personagem que estava vivendo, que estava vivenciando aquele momento, ele, de alguma forma, solicitava aos seus colaboradores que pudessem se colocar em uma postura emocional, que pudesse transmitir, através do semblante, aquilo que ele queria captar, fotografar, entre aspas, registrar passado ou traduzir algum momento histórico, através da sua pena de artista admirável, focalizando e congelando aquele momento especial com a sua pintura memorável. Por isso, ele solicitava sempre que os seus colaboradores causassem para ele in loco, para que ele pudesse transmitir essa visão e essa mensagem emocional através da sua pintura venerada. Leonardo da Vinci, na época, houvera recebido uma incumbência de um mecenas famoso na Itália para produzir aquele que seria um das suas obras-primas para o futuro. Tratava-se do quadro A Última Ceia de Jesus Cristo. E assim ele o fez, com galhardia, com intensidade, com emoção, selecionando os modelos que deveriam compor naquele momento da Última Ceia, quando Jesus partiu o pão com os seus discípulos, os distribuiu, e depois, de cujo momento, anunciou que viria depois, que era ele descer a Jerusalém, ser morto, ser crucificado e reaparecer depois para consolar a humanidade. revelando, de alguma forma, uma crença cultural da época, a fisiognomia, que é mais tarde, Iorra Kaspar Lavater. O extraordinário filósofo místico vai defender com intensidade emocional e com argumentação pseudo-científica da época, segundo a qual o semblante da pessoa deveria tipificar a sua virtude ou seu vício, que na face do indivíduo poderia se perceber, essa era a tese da fisiognomia, perceber a presença de virtudes morais ou de decrepitudes de natureza ética, Leonardo da Vinci selecionava os seus modelos também de acordo com o padrão de conduta ou tentava, de alguma forma, cooptar aqueles que tinham no semblante a manifestação da bondade, da generosidade, da tolerância, da compreensão para poder transmitir cada expressão emocional de cada apóstolo de Jesus e do próprio Cristo. Era a tese que mais tarde seria ressuscitada no século XIX por César Lombroso, na antropologia criminalista, na ideia de que a face do indivíduo poderia traduzir, de alguma sorte, a moral, a ética, os costumes da criatura, do ponto de vista científico, tese e ultrapassada. Mas esse era o conceito de Leonardo, e ele selecionou com muita acuidade o modelo que deveria ser Jesus. Procurou, não apenas na sua cidade natal, mas em toda ruma, aquele biótipo que deveria traduzir a compaixão, o amor incondicional, a paz sem jaça, a misericórdia profunda pelas criaturas humanas. E depois de muito pesquisar, percorrer vários locais, ele achou um biótipo que ele considerou essencial. O semblante sereno, tranquilo, ele conseguiu através da presença de um jovem, que era cantor de um coral de uma igreja nos arredores de Roma. Esse jovem, que era profundamente devotado e que queria ser sacerdote católico, foi convidado por Leonardo a posar, sendo o modelo do próprio Cristo. E em compensação, receberia uma vultosa recompensa financeira, que era um saco de moedas de ouro, porque o seu macenas pagava-lhe com moedas de ouro. Leonardo da Vinci não trepidou em oferecer uma recompensa expressiva, mas que o jovem, para sua surpresa, recusou-se. Disse ele que era uma honra tão grande ser oberto ao próprio Cristo, que ele o faria gratuitamente. Ao que Leonardo recusou-se também, dizendo que o trabalho era um trabalho exaustivo, que ele deveria despender várias horas do seu dia para posar, e nada mais justo do que o seu tempo que seria gasto nesse expediente, poder ser recompensado, que era um trabalho financeiro, legal, socialmente aceito. E graças a isso, ele insistiu dizendo que não, que ele se sentia feliz e colaborou de graça. Ademais, para ele era uma honra imerecida posar, servindo-se de modelo para o próprio Cristo. Mas Leonardo disse que, do contrário, o negócio não estava acertado. E depois de tanto insistir, a negociação foi feita, aceita, a remuneração, e o jovem mozou durante vários meses, para David poder transmitir aquele olhar, aquela expressão de Jesus na última ceia, na expectativa do futuro Martírio, do Calvário, do Golgotha, que deveria ter lugar. E depois, de pintar Jesus, e desselecionar os vários apóstolos, ele deixou por último, e intencionalmente, Judas, o discípulo de Kériot, a famosa cidade. E graças a esse momento final, cuja obra já estava sendo coroada, e que mais tarde seria tão famosa na humanidade, Leonardo da Vinci buscou um biótipo, que deveria traduzir a delinquência, a ambição, a ansiedade do discípulo equivocado, os distúrbios de oscilação emocional, a doença desenfrenada, a precipitação de alguém previdente. Ele deveria traduzir a desconfiança, a paranoia, o semblante do rosto atormentado, do discípulo equivocado. E depois de tanto buscar, selecionar, varrer, praticamente, com a sua ou seu olhar, de perquerido, os locais escuros da miséria, os guetos de prostituição e de droga, de vício de todos já ex, Leonardo da Vinci conseguiu, através de uma entrevista, em um presídio, uma instituição penitenciária, que ele conseguiu conhecer alguém, que é para ele, o biótipo essencial, a expressão, com os olhos injetados, de tensão, de inquietação, de incompreensão, que ele deveria traduzir perfeitamente Judas, o discípulo de Jesus, e depois de conseguir uma autorização do governo italiano, para ter aquele prisioneiro liberado, algemado, com escolta policial, que diariamente deveria ser levado ao seu ateliê, para que ele pudesse transmitir e pintá-lo, como uma recompensa de ter a sua pena reduzida, caso ele aceitasse pausar, o prisioneiro aceitou taxativamente, e ali se submeteu, mas o que é curioso, o que isso narra ainda, é que à medida que, esse homem, começou a ser pintado, ele, ao longo do trabalho de Leonardo, começou a expressar, ao longo dos dias, um semblante diferente, e certo dia, o semblante daquele homem, se modificou tanto, enquanto Leonardo pintava, que o próprio gênio, intercepta ali, um diálogo, dizendo, mas o que é que a gente está vendo? O seu semblante está perdendo, aquelas características, aquelas linhas fisionômicas, que eu tanto apreciei, e graças ao qual, eu busquei você, para servir de modelo biótico essencial, aquela tensão, na face, o envelhecimento precoce, daqueles que estão sempre suspeitas, em desconfiança, então, o que a gente está acontecendo com você, à medida que eu pinto o seu olhar, vai ser mutuado como uma melancolia, quase que um arrependimento, um remorso, de não sei de quem, quase que uma auto-compaixão, cadê aquela expressão, que eu tanto queria captar, o Senhor, está perturbando o nosso trabalho, e quero, que o Senhor, aborde a questão, diretamente, do que é que está acontecendo, porquanto, graças a isso, eu tenho, perdido o meu foco, para concluir essa obra, que é tanto anseio, quanto concluir, e, o homem, o estranho, olha para ele, e com um olhar melancólico, de tristeza, e diz, mas você não me conhece, você não está me conhecendo, eu sou o Pietro Bandonelli, o modelo, que serviu de modelo, para Jesus Cristo, há alguns meses atrás, você não está me reconhecendo, sou eu, o mesmo rapaz, que você selecionou, para pausar, para Jesus Cristo, tu não sabe, o que é que me aconteceu, depois daquilo, eu não tinha estrutura emocional, para lidar, com uma recompensa financeira, tão expressiva, o dinheiro, pode abrir portas, a perturbações, muito graves, e graças ao poder financeiro, de que eu comecei a gozar, perturbei-me profundamente, mais tarde, ao, abortar, os meus anseios, de vocação religiosa, fui naturalmente, sendo bajulado, por uma corte de pessoas, que no fundo, não eram amigos, eram aqueles interesseiros, que queriam também, usufruir, do poder, que eu tinha, temporariamente, passei a gastar com eles, a desfrutar, e lentamente, caímos em excessos, de toda sorte, tornei-me, um embriagado, com o Dumas, de bebidas alcoólicas, e de outros vícios, e fui disparatando, casei-me, mas não fui feliz, no casamento, a minha mulher, que também era, uma interesseira, e mais tarde, eu próprio, captei, e peguei, ali o flagrante, adultério, com um amigo meu, ou que se dizia amigo, assassinei há anos, e fui levado, para a cadeia, e aqui estou, depois de ter gasto, todo o meu dinheiro, e de ter ficado, praticamente, na miséria, cometi o crime de hongue, e mataram-nos, e de ir para a cadeia, e hoje, enquanto o Senhor me pinta, e percebendo que o Senhor, não havia me identificado, não havia percebido quem eu era, eu começo a me lembrar, dos tempos do passado, de alguns tempos atrás, de poucos tempos atrás, quando o jovem, ansioso, cheio de vida, ansiava pela carreira religiosa, e por cultivar os deveres, a abnegação, a dedicação, e a paz, sou eu mesmo, Leonardo da Vinci, narra a tradição, nunca esqueceria, esse episódio, que seria um dos episódios, máximos e básicos, para a construção, da sua obra, A Última Ceia, esse conceito, que de alguma forma, é traduzido, numa tradição, que não é confirmado, historicamente, de alguma forma, também traz, uma essência de verdade, para o nosso tema de hoje, qualquer graças, a esse episódio, nós temos, a metáfora, aquilo que carregamos, dentro de nós, todos nós temos, um Cristo interno, e temos também, um Judas, interior, temos uma polaridade, psíquica, em nós, na dimensão, da sombra e da luz, do ego e do self, na expressão de Carl Gustavo Jung, nas dimensões, bem ou mal, da tradição, arquetípica e ancestral, a luz, a sombra, o bem ou mal, o anjo e o demônio, o vício ou Shiva, e assim por diante, que estão presentes, nas tradições, sagradas, culturais, religiosas, e que Carl Gustavo Jung, procura estabelecer, através, da doutrina, dos arquétipos, das polaridades, psíquicas, os psiquiatras, e psicanalistas, costumam dizer, que toda criatura, tem dois, eos, dentro de si mesmo, e esses eos, estão em constante conflito, em constante combate, talvez, só por essa razão, que o apóstolo Paulo, no seu famoso epístolo, a Timóteo, estabeleceu, no final, da sua carta, combati, o bom combate, e sair vitorioso, esse bom combate, desses dois eos, em que a criatura, deve, naturalmente, quer, optar, por valorizar um, em detrimento de outro, e a medida, que valorizamos, um desses dois eos, enfraquecemos, a outra polaridade, a outra dimensão, o poeta, e escritor britânico, Steve Wilson, Luiz, Steve Wilson, também escreveu, algo parecido, quando, ele estabeleceu, sua obra-prima, o médico e o monstro, a célebre história, do Dr. Jekyll, um famoso médico, que gozava de prestígio, em Londres, que era conhecido, na sua clínica, de médico, mas, que resolveu, fabricar, uma substância química, que pudesse, liberar, o comportamento, da criatura, e jogar para fora, tudo aquilo, que a criatura, procura esconder, em si mesma, e graças, a essa substância química, que ele procurou, de alguma forma, catalogar, um voluntário, para se submeter, e mais tarde, não deu certo, ele próprio, optou por ingeri-la, para ver o que acontecia, e a obra, narra, a transformação, de comportamento, daquele homem, educado, polido, com bons hábitos, que cultivava, a nobreza, de comportamento, e que alterava, profundamente, tornando-se, o indivíduo, acelerado, déspota, agressivo, antissocial, um indivíduo, verdadeiramente, fascínora, na sociedade, cujo comportamento, estava sempre, contra tudo e contra todos, tentando levar a vantagem, passar por cima das pessoas, e esse comportamento dúbio, ora ele era, Dr. Jekyll, o nobre médico conhecido, e ora ele era, Mr. Hyde, que ele aparecia, no seu comportamento, que eram, personalidades, profundamente apostas, e que uma, não tinha conhecimento, da outra, em uma obra, de ficção, esse romance, que é, Tordor, vestível, sou famoso, revela, essas polaridades, específicas, do inconsciente, que nós temos, temos sempre, dimensões, inconscientes, que é, sempre temos acesso, e essas dimensões, que muitas vezes, trabalham, em função do nosso comportamento, ou, influenciando o nosso comportamento, não temos ideia, quantos de nós, muitas vezes, nos damos conta, de reagirmos, de uma forma, a qual, nunca esperávamos, que fossemos comportar, eu nunca esperava, que fossem me comportar, dessa forma, quando, quando, quando acontecesse, esse tipo de situação, quantos de nós, nos programamos, não, se acontecer tal coisa, eu reage de uma forma, e não reagimos, porque, há, dimensões, emocionais, inconscientes, que muitas vezes, nós não trabalhamos, não procuramos analisar, aprofundar, esse conhecimento, de nós mesmos, para enfrentar, essas polaridades, para compreender, a nossa realidade íntima, porque o ser humano, do ponto de vista, consciente, entende a realidade, somente, através, de polaridades, nós, assim, agimos no mundo, interagimos com o mundo, a partir de polaridades, compreendemos a saúde, porque temos uma ideia, do que é doença, sabemos, o que é o dia, porque também conhecemos a noite, temos a ideia, do bem, porque é o mal, a esquerda, da direita, masculino, e feminino, a alegria, e a tristeza, porque são polaridades, antagônicas, ninguém é tristemente, aleve, ou alegremente triste, qualquer uma coisa, exclui a outra, ou ninguém vive, certamente, molhado, ou molhadamente, seco, porque são expressões, que se excluem, automaticamente, são portanto, dimensões antagônicas, e para compreendermos uma coisa, em nosso nível de consciência, temos que entender as outras polaridades, o mundo físico e psíquico, a nossa volta, e subjetivo, é todo de natureza polar, em polaridades, em dualidades, porque essa é a ideia, da fragmentação da psíquica, quando, do ponto de vista da evolução, houve uma fissão, entre o ego, o ser exterior, que nós somos, e o self, o ser profundo, que somos, nas palavras, ainda, do eminente psiquiatra, de Zurich, Carl Gustav Jung, Jung, o extraordinário, psicólogo e psiquiatra, estabelecia a ideia, de que, a grande meta, da criatura, da terra, é conseguir, integrar, essas polaridades, em uma unidade, psíquica, que essa é a grande meta, daquilo que ele chamou, de individuação, palavra que ele deve ter, escolhido, dos neoplatônicos, de Alexandria, dos grandes, pensadores, do neoplatonismo, a individuação, segundo as suas palavras, é a experiência, psicológica, de, assimilar, através da consciência, os conteúdos, que estão inconscientes, assimilando, os absorvendo, de tal forma, que integra, a personalidade, consciente, e o indivíduo, é um homem, integral, um ser integral, nas palavras, do espírito, Joana de Angeles, essa expressão, de ser integral, é a grande meta, da criatura, na terra, essa integração, porque invaliavelmente, nós somos seres, fragmentários, oscilando, de comportamento, temos instabilidades, emocionais, o tempo todo, temos uma conduta, aqui, e acolá, temos outra conduta, não sabemos, manter uma, estabilidade, de comportamento, não sabemos ser, o que somos, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, a dependência do ambiente, a gente se contamina, a individuação, não é individualização, não é ser individualista, é adquirir, as características individuais, preservar, no coletivo, é conseguir, amadurecer, a singularidade, no plural, agir, no plural, sem se contaminar, com o plural, e mantendo a integridade, daquilo que nós somos, e daquilo que queremos ser, que é o mais essencial, a indignação, das palavras de Jung, é o momento, em que o indivíduo, adquire consciência, e ele diz, e apresenta, essa tese da consciência, por volta, da década, de 50, 60, do século passado, quando ele diz, que a meta, culminante, do processo, de evolução sociológica, e psicológica, da criatura, é a aquisição, da consciência, quando o ego, nas suas palavras ainda, toma conhecimento, dos conteúdos psíquicos, e integra-os, à sua personalidade, é essa colocação, de Carlos Gustavo Jung, é de alguma forma, essa integração, das polaridades psíquicas, é eu ter acesso, à minha sombra, às minhas dimensões, inconscientes, é eu conseguir, me descobrir, em palavras, mais simples, é eu conseguir, me conhecer, ser consciente, de mim mesmo, e ele, Jung, advoga, a tese, do conhecimento, desse mesmo, recorrendo, às velhas tradições, do oráculo de Delfos, no Golfo de Corinto, ali, na região do Camantoneso, na antiga Grécia, a Grécia, rica de florescimento, onde, principalmente, no Golfo de Corinto, ali naquele oráculo, conhecido, por onde, passaram, tantas personalidades, culturais, históricas, conhecidas, por onde, esteve o próprio Sócrates, o pai da filosofia, em trânsito, naquele oráculo, onde houveram, várias pitonisas, que, em transe espiritual, recebiam os deuses, entre aspas, espíritos desencarnados, espíritos desencarnados, que se manifestavam por elas, e orientavam comunidades, orientavam criaturas, em consultas, entre essas, houve uma pitonisa, que, em transe, deu várias lições de sabedoria, na Grécia, que ficaria famosa, conhecida, e entre as lições, algumas delas, foram as falhas escritas, na porta daquele oráculo famoso, entre as várias colocações, há a frase, nada em excesso, entre outras colocações, tudo em moderação, e entre outras considerações, a famosa frase, que ficaria inscrita, nos painéis da filosofia mundial, internacional, Gnoti Sialton, em grego, conhece-te a ti mesmo, Sócrates, mais tarde, quando elaborando a doutrina, da maieutica, o famoso parto das ideias, em homenagem a sua mãe, que era parteira, ele viajou, para o oráculo de Delphos, e se encantou, de tal forma, com aquela frase, que mais tarde, elaborou a sua filosofia, e incluiu, um conceito, do conhecimento de si mesmo, a sua tese, a sua doutrina maravilhosa, fez reflexões admiráveis, a respeito do autoconhecimento, a partir, daquela frase, que embora não fosse, da sua autoria, e muita gente, ao longo dos tempos, algumas tradições, atribuiu, essa frase, ao próprio Sócrates, mas não foi da autoria dele, mas que ele incorporou, a sua estrutura de pensamento, para uma história, de divulgar, nas suas pésias, maravilhosas, de que, o homem, só conhece o exterior, à medida que ele se aprofunda, e se conhece interiormente, porque ele só consegue, identificar os elementos, e os exteriores, com referências, que ele tem, interiormente, a criatura só consegue encontrar, ou descobrir o universo, quando se encontra primeiro, quando se descobre, o que seria mais tarde repetido, em outras palavras, pelo pensador e místico, Sri Aurobindo, quando vai dizer, a humanidade atual, tem uma série de conquistas, conseguiu alargar, as suas descobertas, na micronáutica, no mundo infinitamente pequeno, na astronáutica, no mundo, dos infinitamente grandes, no cosmo, mas o grande desafio, para o homem contemporâneo, é fazer a psiconáutica, a viagem para dentro do psiquismo, a viagem para o psíquico, para o autoencontro, a tarefa corajosa, de se autoanalisar, para enfrentar a si mesmo, e encontrar-se, para descobrir-se quem se é, e ser realmente feliz, Lao Tse, o famoso pensador chinês, em um dos seus contos maravilhosos, parabólicos, simbólicos, como é muito comum na China, e em grande parte do Oriente, as fábulas e os koans, Lao Tse vai dizer, que um dia sonhou, que era uma borboleta, e ao acordar, o professor Filosofo vai dizendo, não sei se sou um homem, que sonhou que era uma borboleta, ou se sou um homem borboleta, que está sonhando que era um homem, é que vale dizer, que esse questionamento, para que o indivíduo, realmente descubra, quem se é, e primeiro, antes de tudo, o que se é, para depois, quem se é, qual é a sua realidade, o que é que pode fazer, para quem está no mundo, para onde se vai, o que é que precisa fazer, para encontrar a plenitude, e assim por diante, são questões, velhas da tradição, da tradição ancestral da filosofia, a aula Kardec, não deixou de se interessar pela questão, e em O Livro dos Espíritos, na famosa questão 919, o pré-claro codificador do espiritismo, interroga os seres angélicos, que eu assessorava, nas seguintes colocações, qual, o meio prático, mais eficaz, para o indivíduo resistir, às atrações do mal, neste mundo, melhorar-se nessa vida, e ser feliz após a morte, eu me surpreendo, com a sabedoria de Allan Kardec, como ele consegue perguntar, uma coisa que é um verdadeiro universo, em poucas palavras, o poder de síntese, que ele tinha, e ao mesmo tempo, a objetividade, que ele possuía, filólogo, conhecedor de palavras, ele sabia, que tinha vários meios, mas ele queria, o meio prático, mais eficaz, o que é que vale dizer, o meio que mais dê certo, e que seja acessível, a qualquer pessoa, então ele sabia, que havia outros meios, mas ele queria, um meio prático, mas eficaz, para resistir às atrações do mal, melhorar-se nessa vida, e ser feliz após a morte, e os espíritos respondem, em uma resposta, mais sintética ainda, um sábio, da antiguidade, já volodice, conhece-te a ti mesmo, o sábio, que os espíritos, estão se referindo, é o próprio Sócrates, um sábio, da antiguidade, já volodice, conhece-te a ti mesmo, porque Sócrates, havia divulgado, essa doutrina, e ficou atribuído a ele, essa colocação, Allan Kardec, então com a sua sabedoria, volta no item 919, letra A, quando pergunta, sabemos que conhecimento de si mesmo, pode ser a solução, para o indivíduo se melhorar, mas o difícil, realmente, é se conhecer, como fazê-lo, sem se enganar, como não ser confundido, com as aparências, de autoconhecimento, quando não se é, como, naturalmente, não ter certeza, de que está se conhecendo, e Santo Agostinho, Espírito, é selecionado, pelo mundo espiritual, para dar resposta, o que não é por acaso, Santo Agostinho, é selecionado, para responder, aquela questão, o que não é por acaso, dentre as várias, entidades espirituais, é o próprio Santo Agostinho, que é selecionado, porque Santo Agostinho, recordemos, quando esteve na terra, o famoso, bispo de Pona, antes de ser o, venerando cristão, que ele foi, foi um minevaço, sensualista, perverso até, que espesinhava, sua mãezinha, Mônica, que era uma cristã, venerando, aliás, foi o símbolo, de cristã, que Santo Agostinho, nunca mais vai esquecer, e mais tarde, em um dos seus escritos, ele vai dizer, sinto de vez em quando, o vulto da minha mãe, perto de mim, me assistindo, e me assessorando, Agostinho, que é dos três filhos de Mônica, era o mais perverso, que aparecia a herdar, geneticamente, entre aspas, o comportamento agressivo, do pai, que procurava espesenhar, a própria mãe, mulher, que devotadamente, cuidou dele, até o final da existência, porque na concepção, de crença cristã, de Mônica, ela acreditava, que é tanto marido, psicopata, violento, cruel, como, a sua própria sogra, que mais tarde vai morar, com ela, veja que já era uma santa, né, morar com a sogra, a sua própria sogra, que foi morar com ela, naturalmente, que, tinha também, a mesma índole do filho, que procurava, crucificá-la, e na sua forma de fé, Mônica, acreditava, que, aqueles, aqueles dois indivíduos, eram as provas, que Jesus havia lhe dado, para demonstrar, na prática, a sua fé, o testemunho de fé cristã, e graças a isso, ela acreditava, que deveria, naturalmente, se entregar, aquela abenegação, e, naturalmente, que foi até o fim, cuidando de ambos, até a morte, Agostinho, também tinha o mesmo comportamento do pai, e parecia, às vezes, se unir ao pai, para humilhar, a própria genitora, mas, um dia, ele, que ela botou, em oratório, em retórica e lógica, as três disciplinas da época, fez a Universidade de Milão, essas disciplinas, o doutorado, um dia, ele vai fazer parte de um debate, no qual estava um cristão primitivo, que ele estava passando pela região, e ali, ele vai entrar em contato, com esse cristão, e estabelecer um debate, e começa a perceber, que ele não conhecia, o evangelho de Jesus, e o cristão, ao invés de responder, as suas propostas, com opiniões pessoais, citavam versículos do evangelho, que ele ficou admirado, e curioso, para conhecer, e começa a ler o evangelho, um dia, ele vai até a sua mãe, e diz, a senhora, venceu, hoje eu sou cristão, ela começa a chorar, já está na idade avançada, e vai dizer, meu filho, 27 anos, orando, para libertar você, das garras do mal, 27 anos, envolvendo o pensamento, em preces, para que você possa se libertar, das sombras, 27 anos, eu vejo gente orando, há dois dias, e diz, meu problema não resolveu, 27 anos, orando, e agora, o objetivo, da minha vida, da minha existência, está profundamente, desempumido, solucionado, eu, atualmente, agora, me sinto desobrigada, e já posso morrer em paz, mais tarde, realmente, poucos dias depois, ela morre, Santo Agostinho, vai se tornar o extraordinário cristão, da idade média, um dos pais, inclusive, da teologia, católico-romana, um cristão venerando, o veneram apóstolo do Senhor, que sensibilizou, várias criaturas, e vai se tornar um cristão, e impõe na cidade da África, para onde ele vai, para divulgar, o cristianismo primitivo, não foi à toa, que na equipe espiritual, que assessorava Allan Kardec, é Agostinho que vai ser selecionado, para escrever a resposta, porque Agostinho é considerado, a primeira pessoa, que fez um tratado, de auto-psicanálise, na sua obra, Confissões, Agostinho vai escrever, eu era ladrão, e gostava de ser ladrão, eu era promíscuo, tinha uma vida sensualista, promíscuo no ponto de vista sexual, eu perturbava as pessoas, e gostava disso, e ele descreve, em Confissões, o trabalho, o Hercúleo, que ele vai fazer, para superar os seus vícios, para tomar as suas más inclinações, e conseguir, é Agostinho que é selecionado, para responder ao Allan Kardec, e ele começa a dizer, fazer o que eu fazia, quando estava na terra, ao final de cada dia, eu fazia um exame de consciência, passava em revisão, dos atos que eu havia praticado, para poder corrigir, os erros que eu havia cometido, e repetir, os acertos, que eu havia desencadeado, corrigir, o mal que eu havia feito, e melhorar, ou desenvolver, reproduzir, o bem, que eu havia praticado, e isso me proporcionou, avançar muito, na minha última encarnação, posso dizer, que o autoconhecimento, é a chave, para o progresso individual, e por consequência, para a felicidade, o autoconhecimento, a chave, para o progresso individual, que maravilha, que resposta, de psicologia, e o guiana, 100 anos antes, de Carl Gustavo Jung, estabelecer, o seu processo, de individuação, o conceito, de autoconsciência, de autodescoberta, de autoconhecimento, Allan Kardec, já recebia, dos espíritos, essa proposta, psicanalítica, essa proposta, de psicologia, transpessoal, essa proposta, de psicologia, moderna, fazer uma autoanálise, um autoencontro, para poder examinar, as próprias tendências, ter a coragem, de se enfrentar, de conhecer, a si mesmo, de examinar, vícios, e virtudes, porque o autoconhecimento, não é um processo, masoquista, masoquista, de ficar, se punido, pelo erro que se fez, não é essa proposta, do autoconhecimento, a demais não vai solucionar, coisa nenhuma, porque o que se fez, já está feito, certa vez, alguém, depois de uma palestra, chegou para mim, e disse assim, eu cometi cinco abortos, e agora eu sou espírita, eu disse que bom, que bom que cometeu, você colocou no verbo, no passado, não vai cometer mais, nem se fez, ah, mas, eu acho, eu acho que foi um erro, foi um equívoco, você não acha, eles não sei, ah, mas você não acha, que é um crime, eles não estudem direito, para saber, não sei o que é direito penal, só um criminalista, para responder isso, eu não sei, mas, eu me sinto a criminosa, e outra coisa, se você se sente, então, a parte de agora, vai deixar de ser, então, mas se liberte, procure, abençoar a sua vida, através de atos nobres, você, naturalmente, fez cinco abortos, a considera ser culpada, a responsável, procura ajudar, dez vidas, dedobrado, que você vai ter, créditos na providência divina, à medida que você faça o bem, vai regularizando o mal, que foi feito, porque o Deus não é cobrador de imposto, Deus é amor, o que predomina na sua lei, é amor, a lei de causa e efeito, é a lei de amor, proposta pelos espíritos, quando eu amo, eu ajo, em consulância com a lei, e causa e efeito, recebo a recompensa desse amor, ou a compensação correspondente, quando eu amo, eu abri os padrões dessa ética, e passo a sofrer a consequência dessa ética, que está dentro de mim, que está funcionando em minha intimidade psíquica, as leis de Deus estão em minha consciência, como dizem os espíritos, Allan Kardec, no item 621, então, é o desafio, ela então olhou para mim, e disse, mas, nossa, eu não sabia que você, que eu ia ser lida, com tanta naturalidade, com tanta naturalidade, essa reação, mas o que você esperava, para mim escandalizar, minha filha, eu também tenho meus equívocos, eu também tenho as minhas imperfeições, e é da recomendação do Evangelho de Jesus, misericórdia eu quero, disse ele, e não sofrimento, e não sacrifício, como coloca ele, então, que sou eu para ajudar você, se eu também tenho minhas imperfeições, ademais, estou tentando aplicar, aquilo que eu aprendi com Jesus, tendo misericórdia do meu irmão, para que um dia, o Pai que está nos céus, tenha misericórdia, para comigo, das minhas imperfeições, é esse o ensinamento de Jesus, então, mas você não acha que está então errado, aí é outra coisa, se você acha, na sua consciência que está errado, não mate mais, faça tudo bem, agora, quem sou eu para colocar mais conflito na sua cabeça, para encher você de mais tormentos, para que o importante é o bem, então, autoconhecimento não é ficar se martirizando, dando mal o que foi feito, é, veja uma alocação de Santo Agostinho, examinar, nem se elogiar, ou ficar, envaidecido, deslumbrado, pelo bem que foi feito, nem se depreciar, pelo mal que foi praticado, terá coragem, de se ver, de se enxergar, Paulo dizia isso, quando ele dizia, eu sou o mesmo, no sucesso, e na derrota, eu sou o mesmo, ou seja, nem se deslumbrava, na exaltação, nem deprimia, no insucesso, ou na dificuldade, era o mesmo, então, se avaliar, sem julgamento, examinar o que foi feito, para poder melhorar, cada vez mais, para poder se corrigir, e ampliar, as próprias capacidades, então, nem se punir, nem, ficar no narcisismo, se deslumbrar, se autofascinar, examinar a si mesmo, e procurar aplicar, aquilo que chega, em reflexão, então, Santo Agostinho, ainda diz mais, diz, diante da dúvida, do mar, o que fizeste, e não sabeis, se fizeste, ou procedeste, bem ou mal, perguntar, o que acharia, se outra pessoa, fizeste, o que fizeste, se, em outra pessoa, é o mal, em ti mesmo, não pode ser um bem, porque Deus, não tem dois pesos, duas medidas, é que vai dizer, se eu tenho uma dúvida, em relação ao meu comportamento, como é, que eu avaliaria, examinaria, se esse meu comportamento, fosse feito por outra pessoa, porque as vezes, a gente quer dourar a pílula, como se diz vulgarmente, e a psicanálise, chama de mecanismo, de defesa do ego, é o ciumento, não, ciúme de jeito nenhum, eu só sou cuidadoso, orgulho eu, de jeito nenhum, eu tenho a dignidade, então a gente vai, trocando por, nomes bonitos, que dão cidadania, e que na verdade, são vícios, eu, sensualista, eu sou uma pessoa normal, que é normal, não é sensualista, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então nós vamos dando, expressões, que na verdade, são vícios, e a gente adorna, em questões, em colocações, de virtudes, então, isso é que devemos evitar, mas nós temos tanto medo, de nós mesmos, temos tanto medo, de se enfrentar, temos tanto medo, de encontrar a nós mesmos, e quando nos encontrarmos, superaremos as sombras, encontraremos a nossa realidade, para aprimorá-la, e ser feliz, preferimos ficar na ilusão, o medo de si mesmo, é tão grande, escreve o espírito, Joana de Ângeles, que o resultado, do medo de si mesmo, é se eu não me conheço, eu não me encontro, eu procuro, fazer a viagem para dentro, para me analisar, eu fico tanto fugindo, de quem eu sou, qual é o resultado, na minha vida prática, na minha vida social, aparentar, aquilo que eu não sou, porque eu nem sei quem eu sou, como é que eu posso, apresentar o que eu sou, se eu não me conheço, eu desconheço a mim mesmo, e quando eu tenho medo, de mim mesmo, e de me conhecer melhor, eu procuro aparentar, aquilo que eu acho que eu sou, ou que eu gostaria de ser, ou que eu acho que os outros, gostariam de ver em mim, olha que beleza, e que tensão, que desgaste, que tormento, a pessoa viver de aparências, até porque, cada lugar, alguém vai querer me ver, de uma forma, então eu vou ter que ficar, vestindo várias máscaras, várias aparências, e me perdendo, nesse emaranhado de coisas, em um contexto, eu tenho que ter uma postura, em outro contexto, espero de mim outra postura, então eu tenho que vestir, várias máscaras, várias situações, então que tormento, que sofrimento, que podemos evitar, naturalmente, que, sendo nós mesmos, não procurando, agradar a ninguém, agradar a si mesmo, sendo um bozo, e generoso, e gentil, com todas as pessoas, o que é diferente, de agradar o outro, que é viver, em função do outro, ou viver aquilo, que o outro, quer que eu seja, mas nós adoramos isso, Joana de Angelis, em amor, e batida do amor, chama pessoa espelho, a pessoa espelho, está sempre refletindo, as exigências, as paixões do outro, então é assim, e é assim, de exemplo, alguém chega e diz assim, você não ficou bem com essa roupa, é mesmo, a gente fica atormentado, às vezes a gente gosta daquela roupa, não gosta de se vestir assim, e a gente fica atormentado, e vai trocar, e vai, foi mesmo, você não gostou, pois é, mas eu gostei, eu me acho ótimo, assim, ótimo, muito bem, mas nós somos tão atormentados, tão complexados, que perdemos a nossa paz, em função disso, e ficamos naturalmente conflitivos, então se alguém fala de nós, então nós nos atormentamos, e perdemos o eixo, em função disso, mas por quê? Porque no fundo, no fundo, não nos conhecemos, porque se nós nos conhecêssemos, alguém chega e me ofende, como diz um grande historiador brasileiro, que tem feito fama atualmente, se alguém me ofende, de duas uma, ou ele está falando mentira, ou ele está falando a verdade, se ele está falando a verdade, eu não tenho por que me ofender, se ele está falando a mentira, eu também não tenho por que me ofender, então se eu tenho uma conduta digna, e ele não me vê dessa forma, o que é que eu posso fazer? Ele está mentindo, o problema é dele, mas se eu não tenho uma conduta digna, e ele realmente está vendo a verdade, eu também não tenho por que ofender, se eu não me apresento, mas por que eu me ofendo? Porque eu não me conheço, porque eu atribuo a mim, valores que eu não tenho, uma aparência que eu não sou, e espero que o outro me trate daquela forma, o ego, o orgulho, como diz Allan Kardec em expressões mais simples, todo orgulhoso não se conhece, o orgulho no fundo é sintoma de falta de autoconhecimento, a humildade de quem fala o Evangelho, é um profundo autoconhecimento, é o indivíduo conseguir encontrar o si mesmo, desvelar-se, não é uma falsa humildade, de aparentar ser coetadinho, ou inferior em relação aos outros, não é isso, é a pessoa que se conhece, que se descobre, Jesus era o mínimo, era o máximo de humildade possível na Terra, mas preferiu dar a vida, do que concordar com os poderes totalitários do mundo, com os poderes governamentais de Israel, ou com a política religiosa adulterada dos fariseus, então que era uma pessoa humilde, humilha, aliás, então a humildade não é de aparências, muitos de nós confundimos a humildade com a aparência, nós achamos que a humildade, a pessoa está imunda, não toma banho, está com uma roupa rasgada, se desprezar, então olha como é humildade, não, como ele é descuidado, não tem nada a ver com humildade, porque quanta gente não tem, onde cair viva, porque cair morto é cair em qualquer lugar, mas onde cair viva, que estaria no meio da rua me indicando, e é um poço de prepotência, e quanta gente que é milionária, e é de uma simplicidade, de uma ternura, de uma afabilidade, humildade e orgulho não tem a ver com aparências exteriores, aliás, há uma tradição que diz, que as vestes de Jesus eram inconsútil, inconsútil, quer dizer, feito de uma costura só, ou seja, era um traje, que ele usava, possivelmente feito pelas mãos da sua própria mãe, que era uma excelente costureira, de presente da sua mãe, um traje que reis e príncipes usavam, mas não eram as vestes de Jesus, que faziam Jesus humilde e orgulhoso, não eram as vestes de Jesus, que fazia Jesus esse espírito notável, era a sua conduta, mas era portanto a postura, Jesus não ficava naturalmente se desprezando para dizer que era humilde, a humildade não é exibir as próprias feridas, para dizer, olha como eu sou coitado, não, não tem nada a ver, a humildade não é uma postura exterior, eu já contei em outras palestras, certa vez eu fiz uma palestra, era uma semana espírita de uma cidade, e antes eu ia falar, outro companheiro falava, outro palestrante, de quando ele falava emocionado, ele levantou o braço, assim, estava rasgado aqui, aquela sua rasgada também, disse que deve ter acontecido alguma coisa, eu fiquei me preocupado, ele deve ter sofrido um assalto, mas ele começou a falar, e de repente ele levanta o braço, ele propõe, aqui ó, rasgado, é porque eu sou muito humilde, e esses palestrantes, esses, sabendo que de terra me gravava, eu gravava de terra me gravava, porque eu estou representando uma doutrina, que eu considero uma doutrina séria, e se eu estou representando uma doutrina séria, e vou, eu prometi, isso, cuidado, que respeito eu tenho por essa doutrina, que eu abraço, se eu estou diante de uma autoridade, política, que eu não vou bem trajado, a rigor, porque para representar uma autoridade, que é Jesus, eu falo de qualquer jeito, era uma câmara municipal da cidade, com todo o protocolo e a formalidade, eu teria que ir trajado, de acordo com o contexto, aliás, nem gosto, ficar aqui nem enfatiotado, todo enfatiotado, eu acho até uma expressão de respeito, Chico Xavier, por exemplo, ele gostava de palito e vira vata, mas no pinga fogo, estava ali a rigor, ele gostava mesmo da boita, do chinelão, e assim por diante, mas era, portanto, respeito à postura, e o nosso amigo falava emocionado, e dizia, eu vim assim, eu venho como posso, isso que é humildade, e eu me digo, que hipocrisia, porque se fosse naturalmente, uma solenidade muito importante, uma entrevista de emprego, ele não estava só, ele quer exibir uma humildade, que não tem, através de um escândalo, porque nós somos assim, como nós não temos virtudes, queremos chocar os outros, através dos nossos escândalos, porque não chamamos a atenção, pelos valores morais, queremos chamar a atenção, por outras coisas, então a humildade, não é essa postura, o autoconhecimento, nos dá o verdadeiro sentido, da humildade, que é a descrição, que é naturalmente, não exibir, porque dessa forma, a gente está exibindo o ego também, não aparelho, está exibindo, ou seja, é o orgulho de ser humilde, então, é natural, que nós pensamos isso, o reino dos céus, diz Jesus, não vem com aparências exteriores, a realidade que aparentamos, e a realidade que somos, já falamos isso, em outras palestras, nós percebemos a realidade, do que somos, e do que aparentamos, na convivência íntima, como é que é a nossa convivência íntima, e como é que é a nossa convivência externa, quando a gente recebe visita em casa, ou quando a gente tiver algum lugar, por favor, hoje não, muito obrigado, dá licença, agora na convivência, sai, deixe paz, deixe eu aqui, quem nós somos? em relação a essas colocações, talvez a outra dimensão, é aquele potencial, que nós temos, que a gente ainda quer ser, mas ainda não é, mas quando a gente está na convivência íntima, a gente se revela, mais intimamente, mais intensamente, mais o que nós somos, o que nós cultivamos, de uma maneira geral, o espiritismo ajuda, meus amigos, nesse autoconhecimento, porque a primeira questão do autoconhecimento, é o que somos, como dissemos, para depois quem somos, o que somos, o espiritismo, já ajuda a responder, somos espíritos imortais, e esse conceito, de que somos espíritos imortais, nos ajuda, no, quem somos, que é o trabalho individual, o que somos, é uma resposta geral, quem somos, é o trabalho individual, que devemos fazer, o espiritismo ajuda, porque se nós somos, apenas sérios materiais, o autoconhecimento, também pode ser feito, mas de outra forma, com uma limitação maior, mas se somos espíritos imortais, é a questão 23, princípio inteligente do universo, e a questão 76 mais tarde, os seres inteligentes, da criação, que habitam o universo, fora do mundo material, é que vale dizer, que somos psiquismos, psiquismos, originados, da divindade, o nosso trabalho, é fazer, o sério Gabriel, do autoconhecimento, analisar, quem sou eu, quais são as minhas, imperfeições, o que é que eu preciso fazer, para me melhorar, nada muito budista, que certa vez, um homem, assistiu a palestra, de Buda, e depois de toda a palestra emocionada, ele estava, profundamente sensibilizado, se aproximou de ser Buda, mestre, se dá na Galpão, eu fico profundamente sensibilizado, pela vossa mensagem, e depois de falar, tanto sobre autoconhecimento, sobre metanoia, a expressão oriental, de renovação interior, de mudança de atitude, depois de tanto falar, eu me embriago, da vossa mensagem, que é decidir mudar de vida, porque eu sou ladrão, eu sou ladrão de galinha, aqui, e a partir de hoje, eu não mais, roubarei galinha, nos dias pares, então, nós fazemos isso, a nossa reforma interior, é uma espécie de, traquejo que a gente faz, de dridui, que a gente dá, em nós mesmos, para se justificar, então, nós não fazemos realmente, a decisão, não fazemos a escolha, a decisão de, eu quero me aprimorar, obviamente, de que esse querer, essa decisão, não implica, em se aprimorar, imediatamente, não é isso, é um trabalho, que leva, toda a existência, porque é um processo, terapêutico, é um processo, auto educativo, mas decidir, por vez, por todas, nada dessa coisa de, uma hora dessa, eu não dou conta disso, como a gente faz, uma hora dessa, eu leio, não vai ler, nem a próxima encarnação, ou então, ah, segundo, eu faço a dieta, se quer fazer dieta, começou, já dieta, agora, já está de dieta, então, nós temos, essa, esse tipo de atitude, que são mecanismos, do nosso inconsciente, e que a psicanálise, explica muito bem, portanto, o autoconhecimento, é um desafio, para que a gente venha, a melhorar, como espíritos, que somos, herdeiros, do nosso passado espiritual, e naturalmente, que, agora, fazendo, o nosso futuro, inevitável, na média unidade, já que estamos diante de um evento, de um seminário sobre média unidade, na média unidade, o autoconhecimento é essencial, porque é graças, as tendências, que são analisadas, examinadas, e trabalhadas, é que o médium, se fortalece, com aquilo que Paulo, chamava, a coraça da caridade, para ser, assessorado, pelos bons espíritos, e ter naturalmente, defesas magnéticas, contra, as entidades viciosas, perniciosas, vulgares, que pululam, como diz Allan Kardec, no mundo espiritual, porque, são através, das nossas tendências, negativas, que as entidades, umbeteiras, e ignorantes, encontrarão, sincronia, com a mente do médium, para perturbar, o seu psiquismo, para alterar, o seu comportamento, para fomentar, as obsessões, então o médium, deve examinar, qual é a minha tendência, qual é o meu ponto fraco, todos nós, temos pontos fracos, ou pelo menos, um ponto fraco, qual é o meu ponto fraco, o meu ponto fraco, é, é a maledicência, então se a maledicência, como diz um bom, um nobre espírito, que se comunica, através de Chuchaviano, uma bela mensagem, vozes do grande além, ele vai dizer, a depender do que a mente, do encarnado pensa, ela emite um raio, e esse raio, forma uma espécie, de atmosfera ao seu redor, e essa atmosfera, vai influenciar, no seu emocional, e no seu físico, com aqueles pensamentos, que ela cultiva, e isso vai gerar, a aproximação, de seres iguais, o que é que isso quer dizer, que o fofoqueiro, está com um monte de fofoqueiro, espiritual ao lado, é o microfone da fofoca, e da vida alheia, e esses espíritos, que estão ao seu lado, vão catalogar informações, e vão influenciar o encarnado, para ir atrás de informações, dos outros, para, naturalmente, continuar a fofoca, o sexólatra, está também, com viciados, do mesmo tipo, ao seu lado, o indivíduo violento, está com espíritos, com o mesmo tipo, de temperamento, ao seu lado, são a nuvem, de testemunhas, que diz o apóstolo Paulo, mas a pessoa que gosta de estudar, que gosta de ler, está com um monte de espírito, que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de ser dedicado, e aprender, que gosta da boa cultura, ao seu lado, a pessoa que gosta de praticar o bem, espíritos bondosos, ao seu lado, é da lei, das afinidades específicas, que é uma lei do universo, não é da terra não, do universo, e que nós, devemos cultivar, então, eu devo examinar, se eu sou médium, deve examinar, mais acuradamente ainda, porque é uma antena, que penetra profundamente, o mundo espiritual, e que se perturba, muito facilmente, se não tiver disciplina, como diz Emmanuel, a Chico Xavier, então é necessário examinar, qual é o meu ponto fraco, é a fofoca, eu gosto de falar mal, da vida alheia, talvez para um vazio interior, para um complexo de inferioridade, eu não me sinto realizado, não me sinto reconhecido, então eu quero puxar, todo mundo para baixo, eu quero, igualar todo mundo, no meu nível, ou no nível inferior, para me sentir bem, então eu quero, apedrejar a vida alheia, então eu percebo, que é falta de autoestima, porque tem quem, tem uma estima equilibrada, não fique invejando, a vida de ninguém, mas, se o meu ponto fraco, é o ciúme, que complexo de inferioridade, é essa, que eu acho, que eu devo controlar os outros, que eu devo ficar fiscalizando, a vida alheia, se eu, o meu problema, é a perturbação sexual, eu vou procurar examinar, vou procurar estabelecer a terapia, vou visitar pessoas cancerosas, rancenianas, tuberculosas, apodrecendo vivas, que ao visitá-los, aqueles cadáveres, não vai me inspirar, nenhum tipo de sensação sexual, nenhum tipo de atração da libido, e aquilo vai sendo trabalhado, a minha energia, para que eu possa desenvolver, outras áreas do sentimento, outras expressões da minha atividade, eu vou trabalhando, para mim, me educando, para mim, me aprimorando, esse é o processo do autoconhecimento, o médium precisa de muito autoconhecimento, Divaldo Franco, no livro, Diretrizes de Segurança, em parceria com José Raul Teixeira, diz até de maneira cômica, que no início da sua mediunidade, o lugar que ele entrava, ele absorviu o psiquismo do ambiente, então ele ia para um enterro, e ficava mais triste do que a dona do defunto, mas ele ia para um casamento, e ficava mais alegre do que a noiva, cada ambiente que ele estava, ele assimilava o psiquismo do ambiente, e ficava, meu Deus, quem eu sou nessa história, quem é que eu sou, qual é a minha personalidade, quais são as minhas tendências realmente, qual é o meu padrão de comportamento, e só depois, disse ele, de muitos anos, fazendo uma autoanálise sincera, para que ele percebesse o que era da sua personalidade, porque era a influência do psiquismo ambiental, da atmosfera psíquica do ambiente, de espíritos desencarnados, que lhe transmitiam sensações, então tudo isso necessita de um trabalho bastante equilibrado, para a renovação interior, porque só se renova, quem primeiro se sabe, eu não posso mudar uma coisa, que eu nem conheço uma coisa, eu não posso modificar uma área, se eu nem vi a área, se eu nem estive nela, se eu não a conheço, como é que eu posso mudar os meus defeitos, se eu nem sei que defeitos são, como é que eu posso, melhorar as minhas virtudes, se eu não sei que virtudes eu tenho, se eu não tenho ideia do que é que eu cultivo nos meus sentimentos, então primeiro, eu preciso conhecer, para trabalhar aquilo que eu preciso trabalhar, diz o Evangelho, que em determinado momento, Pedro, caindo em si, desvelou-se, chorou amargamente, por ter negado o amigo divino três vezes, e mudou a vida completamente para sempre, Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem um capítulo chamado Caindo em Si, que ele vai dizer, e Pedro, depois de chorar amargamente, quase enlouquecendo pelo remorso, mudou a sua vida caindo em si, fez uma autoanálise sincera, e depois do grande erro, de abandonar o amigo, na hora que o amigo mais precisava, deu toda a vida, 33 anos, até o momento final, quando foi crucificado de cabeça para baixo, em homenagem ao seu mestre, o apóstolo Paulo, diz aí, Emmanuel, caindo em si, percebe o erro, o fanatismo ao qual ele havia mergulhado, da intolerância, do orgulho desenfreado, e após cair em si, as portas da cidade de Damasco, dá toda a sua vida, na divulgação do cristianismo primitivo, renovando a sua conduta, Maria de Madalena, diz Emmanuel, caindo em si, percebe os excessos, aos quais havia sido empurrada, e a partir dali, tem uma vida digna, nobre, moderada, santificada do bem, e desvela-se, na mensageira da ressurreição, e, caindo em si, diz Emmanuel, Judas também caindo em si, mas preferiu o suicídio, preferiu optar, pela autodestruição, e Emmanuel conclui dizendo, caia em ti mesmo, para análise corajosa, das suas imperfeições, dos seus equívocos, porque todos na terra, sem exceção, se equivocam, a única exceção, foi Jesus Cristo, porque já era o Espírito puro, com essa exceção dele, todos passam por equívocos, por debilidades, mas caia em ti mesmo, diz Emmanuel, renova-te para sempre, e muda, a paisagem, da lente que carrega, nas escamas, que possui, nos olhos, para poder ver, a vida, sob um olhar, totalmente diferente, porque tudo depende, de como nós vimos, a existência, se nós vimos, a existência pesada, pesada, ela vai se tornar, se olhamos a vida, como ser um farro, nós iremos produzir, farro, para nossa vida, porque o psiquis, não tem essa força, se nós, nos queixamos, de que a nossa saúde, está ruim, vai ficar pior, pede e obterês, diz o Evangelho, então tudo aquilo, que nós pedimos, entre aspas, psiquicamente, nós obtemos, porque a vida devolve, a vida é reativa, devolve, na medida que nós damos, a cada um segundo, suas obras, disse Jesus, conta-se, e eu não sei, até que ponto, isso é real, aconteceu, mas se não é real, o ensinamento é real, não sei se aconteceu, na vida real, porque eu não consegui, encontrar a fonte, a origem, mas se não é real, fatalmente, o ensinamento é real, e deve ter acontecido, em algum momento, conta-se, que um jovem, empresário, investidor, que morava em uma mansão, uma casa, ele resolveu vender, a sua propriedade, vender a sua casa, e chamou, uma personagem brasileira, muito conhecida, na época, para pedir ajuda, já que tinha amizade com ela, para pedir ajuda, para colocar, para colocar, o, anúncio, no jornal, da venda da sua casa, a venda da propriedade, e pediu, a esse homem, Olavo Bilac, o grande escritor, para escrever, a mensagem, e Olavo Bilac, escreveu, o seguinte anúncio, vem de ser encantadora, a propriedade, onde em extenso arvoreto, cantam os pássaros, onde em extenso arvoreto, cantam os pássaros, é cortada, por marejantes, e cristalinas, águas, de um ribeirão formoso, a casa, avalhada, pelo sol, nascente, ali existente, oferece, sobra tranquila, durante as tardes, na varanda, periodicamente, e o anúncio foi doçado, tempos depois, Olavo Bilac, entre em contato com homens, e aí, já conseguiu vender a casa, e homens nem pensei nisso, depois que o senhor fez aquele anúncio, e eu vi direito o anúncio, eu percebi, que maravilha eu tinha, então não vindo por preço nenhum, é que vale dizer, às vezes nós precisamos que alguém, faça um anúncio da nossa vida, para que a gente perceba a vida que a gente tem, o autoconhecimento, é justamente descobrir também, as potencialidades de Deus, o Deus interno, que dorme e germe, para desabrochar, e que nós não percebemos ainda, o reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós, o reino de Deus, é essa integração de caldo, está no mundo, é esse autoconhecimento, é essa integração com a polaridade, nota que o reino de Deus, está acima de alegria ou de tristeza, o indivíduo pode estar no reino de Deus, pode estar triste, temporariamente triste, ou temporariamente alegre, mas a plenitude do reino de Deus, está acima, porque alegria e tristeza, são situações circunstanciais, fenômenos pontuais, mas felicidade, plenitude, estado de paz interior, é uma questão muito mais profunda, é uma questão, que se conquista aos poucos, Jesus nunca prometeu, uma alegria constante, nem aos discípulos na terra, pelo contrário, Jesus até prometia aflições, mas disse, que o reino de Deus, quando conquistado, daria aos seus discípulos, plena paz, como dará, um dia, a todos nós, quando o conquistarmos, esse reino de Deus, é a plenitude interior, é o estado de bem-aventurança interna, é o estado, de consciência cósmica, como dizem os esotéricos, os espiritualistas em geral, então devemos buscá-lo, que é, naturalmente, através dos efeitos, da nossa conduta moral, que vai gerar paz, ao nosso redor, que vai proporcionar, bem-estar, a nossa consciência, e naturalmente, plenitude à nossa volta, deve, portanto, ser buscado, para essa integração, das polaridades, porque quando o reino de Deus, é alcançado, o reino dos céus, é essa plenitude, que já não há o bem ou o mal, já não há a sombra e a luz, que brilhe a vossa luz, disse ele, vós sois a luz do mundo, já não há, portanto, a contabilização de nada, não sabei, o que faz, a vossa mão direita, a vossa mão esquerda, saiba, essa é uma proposta, que é muito mais profunda, apenas, do ato da ostentação, mas tem nível de compreensão, mais profunda, do que apenas o ato, de exibir o que foi feito, mas também, algo que, naturalmente, responde, pelos reflexos, e hábitos, que a criatura, cultiva em torno de si mesma, é que vale dizer, que há hábitos, que cultivados, vão gerar, reflexos automáticos, em nós, e que nós nem sabemos, e que já os praticamos, automaticamente, da mesma forma, que ninguém aqui, fica contando, quando acorda de manhã, quantas vezes, o coração bateu, quantos passos deu, e no entanto, para a gente viver, é vital que o coração bata, senão, nós estamos perdendo, se ele se apresentar, já era a gente, então, o coração tem que bater, e a gente não fica contando, quantas vezes o coração bate, quantas vezes ele se locomoveu, a circulação sanguínea, e assim por diante, nós não contabilizamos, mas as ações bondosas, a gente contabiliza, depois de um dia inteiro, aí a gente diz assim, não, o coração bateu, não sei quantas vezes, a gente respirou, não, nós não contabilizamos, mas o bem que a gente fez, a gente ainda contabiliza, quando nós fizermos o bem, de tal forma constante, que se tornou um automatismo, um reflexo, condicionado, que nós, a semelhança do coração que bate, a gente também não contabiliza, as ações que faz, a nossa mão esquerda, não sabe, o que faz a nossa mão direita, até porque, a colocação de Jesus, não é, que é uma mão esquerda, não sabe o que é a mão direita, do vizinho, as mãos são do mesmo indivíduo, é que vale dizer, que é necessário alcançar esse nível, e que o bem faz bem, para aquele que pratica, e se torna tão automático, que o indivíduo se torna, prazeroso por fazer o bem, quando alcançarmos esse nível, é natural, que o resultado, seja a não ostentação, até porque a gente não valoriza aquilo, não contabiliza aquilo, como resultado, essencial, então, o autoconhecimento, é o grande, o grande desafio, da criatura na terra, é a grande solução, para encontrar a paz, é a viagem para dentro, é se encontrar, é o conhecimento de si mesmo, para a renovação interior, proposta, pela doutrina espírita, e anunciada, já na sua época, pelo próprio Messias, de Nazaré, muita paz, estamos aos ordens, para quaisquer perguntas, questões, Bom, e aí? Alguma pergunta, alguma questão? Nada? A palestra foi muito bom, claro, só deixo o espaço, até fundo, né? Deus, parabéns, isso foi muito claro, bem explicado, bem colocado, por favor, nós vamos assim, né? Para agora, ou cala-se até a próxima fala? Então, vamos lá, então, eu agradecer, né? A Flávia, pelo velho trabalho, né? Que o bote está aqui, agora? Agora nós teremos, um intervalo, e logo depois, encerramento, como no próprio rolê, vamos lá. E aí, só, que o bote está aqui, né? E aí,